Sander. Pois é, Ademir Santos, na verdade é uma cratera, viu? Uma verdadeira cratera que se formou na pista da BR-459, isso por conta de água, né? Que passou ali por baixo e acabou levando a terra e também parte do asfalto. Segundo as informações da Polícia Rodoviária Federal, esse trecho fica entre Pouso Alegre e Poços de Caldas. É o trevo de acesso a senador José Bento, ali na altura do quilômetro 69. Neste momento, os motoristas têm que pegar um desvio que soma pelo menos 15 quilômetros de distância. A previsão de liberação da pista neste trecho entre Poços e Pouso Alegre, a altura de senador José Bento, é de pelo menos 24 horas. As equipes da Polícia Rodoviária Federal já estão lá neste momento monitorando a situação, Ademir.